Beleza, galera? Vimos o alongamento estático e agora nós vamos ver o alongamento dinâmico. Como eu falei para vocês, o alongamento dinâmico é quando eu tenho uma pequena impulsão. Ou seja, vamos do mesmo princípio que fizemos os outros, membros superiores. Eu posso fazer uma rotação com os meus braços, olha. Para frente. Para trás. Muito bem. Posso fazer a rotação do meu quadril. Muito bem. Posso jogar o corpo lá embaixo. Ok. Muito bem. Posso fazer os membros inferiores, dando pequenas forças, estímulos de força. Ó, esticou, esticou. Muito bem. Posso fazer a elevação dos meus joelhos. E posso fazer a questão de flexibilidade. Jogo meu corpo em cima, braço em baixo. Como se fosse um pêndulo. Muito bem. Galera, esses alongamentos que fizemos hoje, tanto o estático quanto o dinâmico, são para que? Para que quando vocês começarem a fazer os exercícios que eu também vou mostrar, vocês não sintam dores e nem nenhum cômodo no corpo. Você pode sentir por você não estar acostumado a fazer exercícios físicos. Se você é uma pessoa que é sedentária, pratica, não pratica atividades físicas, a dor ela vai vir. Lembre-se, façam sempre dentro do seu limite. Não extrapolem o seu limite físico. Se, por exemplo, naquele teste de flexibilidade que eu fiz com vocês, vocês aguentam vir só até aqui, vá até aqui. Não chegue e venha num movimento só. Senão você vai levantar, ai, cheio de dor. Isso não vai ser legal. E a nossa atividade vai ficar ruim. Então, galera, lembrem-se, esses alongamentos são para o pré-treino. Que eu também vou passar aqui para vocês, ok? Vou começar o treino? Bora.